Queria começar por agradecer o acolhimento que nos dão o Sr. Engenheiro Fernando Albuquerque, que aqui não está, mas está a sua mulher. A Casa de Mateus é realmente um local muito apropagado para testemunhar este convênio, este acordo que é estabelecido entre três importantes universidades portuguesas. Quero cumprimentar também o Sr. Presidente da Câmara de Vila Real, os Srs. Reitores, subscritores deste consórcio, mas também todos os outros que aqui estão presentes, bem como os Presidentes de Institutos Superiores Politécnicos, os Presidentes dos Conselhos Gerais e os demais presentes que fazem questão de dar um significado especial a esta celebração. Creio que foi aqui, justamente na UTAD, com a presença já na altura do Presidente da Comissão de Coordenação Regional, que aqui também está presente, da região norte, que o Reitor da UTAD mencionou esta intenção de se vir a celebrar um convênio, um consórcio, entre estas três universidades, a Universidade do Minho, a Universidade do Porto e a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. De certa maneira, isto marca uma opção estratégica que estas instituições decidiram de partilhar o futuro de uma forma complementar, pensarem não apenas os apoios que podem procurar no quadro do Portugal 2020, mas também aquilo que é a opção pelo seu crescimento, pelo seu desenvolvimento, pela sua estratégia de diferenciação, fazê-lo de uma forma partilhada, em conjunto. E é muito importante, como disse o Sr. Ministro da Educação, que essa iniciativa tivesse partido das próprias instituições. Porque nós sabemos, já o tenho dito noutras ocasiões, que o país precisa de investir muito na credibilização das suas instituições. Não há nenhuma sociedade, nenhum país, nenhuma nação que se construa de forma mais robusta, mais forte, sem fortalecer as suas próprias instituições. Não é a dizer mal das instituições que nós conseguimos alargar o nosso horizonte de esperança e de futuro. É reforçando essas instituições. Mas, evidentemente, não há instituições internas. As instituições têm um contexto em que nascem e se desenvolvem e só ganham um lugar no futuro, na medida em que tenham capacidade para se reformar, para se adaptar às circunstâncias e para se poderem projetar no futuro. Por isso, é importante que a autorreforma seja reveladora da própria avaliação que as instituições têm, daquilo que são as suas forças, mas também as suas fraquezas, daquilo que representam as oportunidades para o futuro e a forma como podem partilhar melhor esses resultados, partilhando os pontos de partida, os seus recursos e as suas decisões no tempo presente. Acho que foi muito importante, como já aqui foi evocado, que duas universidades em Lisboa tivessem escolhido esse processo comum de agregação. Sabemos como começou, não saberemos como acaba, mas, evidentemente, esse caminho não ficou escrito, não ficou fechado, não ficou determinado. É um caminho que as instituições decidiram fazer e agora aguardamos, evidentemente, o desenvolvimento desse desejo que foi celebrado com a criação da Universidade de Lisboa e agora estamos aqui a testemunhar uma vontade também autónoma de três importantes universidades que se instalam no norte do país e que têm, sem dúvida nenhuma, muito a ganhar em trabalhar em conjunto. Creio que o referi na altura do pré-anúncio desta intenção, as universidades precisam de competir entre si, mas não podem ser todas iguais. Se quisermos replicar um modelo fechado de universidade, acabaremos numa situação de monopólio e, como todos sabemos, essa é a menos eficiente das soluções. Nós precisamos de competição e a competição hoje não se faz apenas num território nacional, faz-se num território que é global e muitas vezes desmaterializado, desterritorializado até. Precisamos, no entanto, de diferenciação. Precisamos de diferenciação nas nossas universidades, nas nossas unidades de investigação, nas nossas empresas e por aí fora. Este caminho, portanto, que vai ser feito no norte, na região norte do país, terá de ser um caminho não apenas a pensar na região norte e nestas instituições, mas a pensar no país e no mundo. Precisamos, cada vez mais, de atrair gente de fora para Portugal e de exportar uma parte do nosso conhecimento e da ciência que aqui é produzida. Por investigadores portugueses, por professores portugueses, por docentes e por discentes portugueses, mas também de outras nacionalidades. Quer dizer, não podemos ter uma visão provinciana, paroquial, do que estamos a fazer. temos de ter uma visão cosmopolita, aberta, global, dos nossos projetos e intenções. Eu creio, sinceramente, que é justamente esta ambição aquela que está presente neste convênio, neste consórcio de universidades e por isso o quero aqui saudar de uma forma muito especial. E o Governo quis se associar a esta celebração porque conforme foi dito pelo Sr. Presidente do Conselho de Reitores o Estado deve ser parceiro deste consórcio. Nós queremos ser parceiros desta iniciativa. E como todos os parceiros precisamos de saber qual é o quadro em que nos movemos. O quadro em que nos movemos deve ser definido por vós. Por isso é que somos parceiros. Mas, como todos os parceiros, queremos conhecer bem as regras para saber como é que essa parceria pode ser melhor desenvolvida. E, mais uma vez, esse impulso não pode deixar de pertencer às instituições, mas depois tem de ser dialogado, tem de ser conversado com os parceiros. e, portanto, quando digo que somos parceiros, queremos ser parceiros, quero dizer que não nos queremos limitar a ser testemunhas. Queremos envolver-nos nesse processo. De certa maneira, isso já aconteceu na medida em que na origem do próprio consórcio houve, conforme aqui também foi sublinhado, um envolvimento de um órgão importante do Estado, da Administração, que foi justamente a Comissão de Coordenação da Região Norte. Mas é natural que o Ministério da Educação, o Ministério das Finanças, outras áreas sectoriais que podem ser importantes para o desenvolvimento deste consórcio, desde logo a economia, possam necessitar de um envolvimento maior para que aquilo que se pretende, que é de certa maneira também a partir da Universidade envolver as instituições da área empresarial, da área económica, da área cultural, criar aqui portanto um movimento de difusão, mas também um movimento abrangente que possa incluir outras instituições, outras entidades, seja o mais bem sucedido possível. nesta medida quero aqui disponibilizar da parte do Governo e das várias áreas sectoriais toda a disponibilidade para discutir convosco os termos desta parceria em torno da estratégia que é por vós definida. não há dúvida que o quadro do Portugal 2020 será decisivo, mas de um modo geral, quando olhamos por exemplo para a investigação e olhamos para o programa Horizonte 2020 que está fora do estrito sentido do Portugal 2020, nós temos aqui também oportunidades importantes que precisariam de um envolvimento não apenas destas instituições, mas de outras instituições de outros países europeus também. Precisamos portanto de ter aqui uma estratégia que não é uma estratégia estritamente regional, é uma estratégia de certa maneira nacional que precisa de ter cumplicidades amarras noutros países europeus, noutras regiões europeias. E precisamos de envolver toda a área cultural e toda a área empresarial sem a qual evidentemente este esforço nunca será coroado leis. Se nós queremos que as nossas fontes de saber de conhecimento possam ter a devida translação para a sociedade, para a economia real, para a cultura, então não podemos deixar também de envolver os outros agentes, os outros parceiros. E é a capacidade para fixar, atrair e dar maior sentido de cumplicidade na cooperação com esses parceiros, com esses outros agentes, que nós conseguiremos determinar a verdadeira ambição, a verdadeira ousadia e audácia desta iniciativa pioneira. Espero que ela realmente possa ser inspiradora para outras instituições, sabemos que há do lado dos politécnicos também uma iniciativa de alguma maneira semelhante que está a ser digamos preparada, que está a ser amadurecida e espero sinceramente que ela seja bem sucedida, porque nós precisamos muito do contributo na área do superior de todo o nosso ensino superior politécnico, que não tem que se confundir com a universidade, mas aproveitando a presença de tantos senhores reitores de outras universidades no país, dizer-lhes evidentemente que também espero que esta iniciativa possa ser inspiradora para que outras se possam vir a materializar no futuro próximo. posso no entanto dizer-lhes que a nossa colaboração será sempre feita com uma grande ambição mas com um grande sentido de realidade e de pragmatismo. é muito fácil do conforto da análise que muitos escolhem para realizar sobre as mais diversas áreas do nosso país ser considerações sobre objetivos audaciosos ambiciosos e ideais e enquanto a discussão se fixar nesse nível é intelectualmente estimulante mas normalmente inconsequente quando nos colocamos a decidir o que gostaríamos que fosse o mundo se ele não fosse o que é damos ou daríamos sempre uma boa noção da nossa criatividade mas muito pouco da nossa capacidade para transformar as coisas nós vivemos nas circunstâncias em que vivemos estamos no país em que estamos temos as condições e recursos que temos e é com esses que nós temos de contar para construir um caminho de futuro desde que não nos falte portanto a dose de realismo suficiente para saber qual é a nossa base de partida para termos sempre a noção de que estamos a escolher os ovos de que necessitamos para construir as omuletes que queremos com essa base de realismo eu tenho a certeza de que seremos muito ambiciosos nos resultados o governo evidentemente não pode deixar de ter este sentido muito prático mas estou convencido que as instituições do ensino superior do modo geral e as universidades também têm mostrado esse sentido prático porque têm apesar das restrições que temos vivido nestes anos conseguido responder favoravelmente aos objetivos essenciais que nós tínhamos que era de pelo menos manter se não aumentar a qualidade dos serviços prestados do conhecimento produzido da investigação desenvolvida e hoje que estamos a concluir o processo de avaliação das nossas unidades de investigação através da FCT podemos dizer uma avaliação externa que é sem dúvida imperfeita como todas as avaliações mas suficientemente isenta para não ser enviesada pelo nosso próprio interesse permite-nos concluir que nós temos realmente unidades de excelência que comparam com o que há de melhor na Europa e no mundo e não podemos deixar de canalizar os nossos melhores recursos para que este tipo de instituição de plataforma de unidade possa merecer o apoio sensível que lhe possamos dar e com isso estaremos penso eu a estimular todos os outros a aperfeiçoar os seus padrões de excelência não precisamos portanto de criar aquilo a que se chamam os incentivos negativos que às vezes também fazem falta basta-nos muitas vezes criar os incentivos positivos porque como eles não podem estar à disposição de todos no momento zero todos estarão interessados em poder aceder-lhes se conseguirem atingir os padrões que são considerados de referência o país que estamos a construir em conjunto instituições privadas e instituições públicas é um país e uma sociedade com mais exigência com mais ambição e portanto com condições de chegar a resultados ainda mais ambiciosos que nos permitam pensar num futuro com mais prosperidade com mais progresso e depois como é do domínio da política e das opções que cada um tomará mas que julgo não será muito diferente em função das múltiplas diferenças políticas que possam existir na nossa sociedade que possa ser mais justo e mais livre julgo que não haverá aqui distinções de natureza partidária que me impeçam de considerar que esta seria uma conclusão bem partilhada por praticamente toda a gente mas para podermos lá chegar temos de começar por bases como estas que estamos hoje aqui a lançar portanto os meus parabéns aos senhores reitores aos conselhos gerais e a todas as entidades que pertencem a estas instituições pelo passo que decidiram hoje dar e que ele seja realmente inspirador e que seja um passo como aqui disse a pensar não apenas na região norte mas a pensar no país e a pensar no mundo porque é isso que nós queremos com certeza a partir de Portugal muito obrigado